Fala moçada, aqui tem o Jeitão de Cowboy, beleza com vocês? Aqui tá tudo beleza, olha só, hoje não vai ter aquela introdução porque eu tô dentro do carro, tá de noite e eu tô fazendo um vídeo da série na estrada com o Jeitão de Cowboy, à noite, estamos aqui na cidade de Jaraguari, Mato Grosso do Sul e a gente vai rodar um pouquinho aqui na BR-163 e vocês vão dar uma olhada como é que é ela à noite, no trecho entre Jaraguari e Bandeirantes, tá? Essa é uma rodovia de concessão da CCRMS Via, consórcio aí que administra essa rodovia. Vocês vão acompanhar comigo agora à noite como é que é a bordo do Palio. Galera, acha que eu tô de luz alta porque o pessoal é muito delicado, né? Tem um olho, um olhinho delicadinho, então... Luz do Palio faz mal, ó. Filho da polícia. A polícia é coisa boa, né? Não, ele é filho de uma coisa mesmo, né? Você mostra pro cara que ele dá de luz baixa, o cara põe luz alta na sua cara, aí você devolve. Se a luz baixa minha tá incomodando ele, imagina a alta, né? O cara é muito trouxa, tá louco. Dois caminhões aqui, essa prancha tá com o tratorzão, a Valmet. Palmetão aqui. Esse aqui tem um Ford, né? Nossa, olha ali o cara atravessou a estrada, né? É uma subida bem forte, então os caminhões aí, pra economizar combustível, eles andam bem devagar na subida aqui. Abaixo dos 50% da velocidade máxima, o que também é uma infração, né, galera? Só que... É mais fácil multar pra mais do que pra menos, né? Então vamos lá. Eu sou polícia, então não é problema nenhum isso, ele me atrapalha pra cacete. Eu tava uma vez conversando com o BRF, cliente meu. Aí eu falei, cara, quando o veículo tá abaixo de 50% da velocidade máxima da via, é infração? Ele falou, é, é infração. Eu falei, por que vocês não multam esses caminhões que andam a menos da metade da velocidade da via? Porque a velocidade pro caminhão é 80, o cara tá 30. Aí ele falou, ah, é porque o caminhão tá pesado, tá carregado, né? Eu falei, ah, então, por essa sua lógica aí, se eu tiver vazio no meu carro, eu posso correr então, porque eu tô vazio? Aí ele ficou me olhando com a cara de... De... De traseiro sujo. E aí faz sentido mesmo, né? Porque se justifica pra um, justifica pro outro também, né? Ou é... Ou o troço vai privilegiar todo mundo, ou vai condenar todo mundo, né? Tem que ter privilégio pra ninguém. Tem as regras que estão aí pra seguir, né? Mas, não estou dizendo que eu também não descumpro regras. Descumpro pra caramba. Já rodei muito correndo, já falou. Só que... Eu não tenho problema com isso, não. Se eu tiver errado, quando eu me multar, eu assumo, eu somo e posso assumir que tudo é errado e pronto. Não fico de desculpinha. Ai, tô carregado, ah, tô vazio, ah, não sei o que, não. Ah, tem horário, ah, tem não. É, eu tava correndo mesmo. Fazer o quê? Tudo e pronto. Tem que fazer, né? E uma coisa que eu gosto dessa estrada aqui, galera, olha como ela é bem sinalizada. Mesmo na parte de pista simples, ela é bem sinalizada. Olha. Aqui é 6 e 10 o pedágio, tá? A carro. Essa estrada aqui, você passa por muita caminhonete bacana. Hoje mesmo ali, logo que eu saí de Campo Grande, eu passei por uma... Na verdade, ela passou por mim, no sentido contrário, né? Uma F250, dessas americanas novas. É que o farol dela é bem característico. E é enorme. Só que aí o cara me viu, ele deu luzona alta, porque a luz baixa do Palio incomodou o olhinho da boneca que eu tava dirigindo. Funcionou. É. Ali, na verdade, eu acho que não é radar, porque não tem... Não tem coisa ali. Ali é só pra te mostrar a velocidade. Mas tava louco que negócio. Esse... Esse... Sinalizador de velocidade aí, tava loucaço esses dias. Se tava a 30 por hora, ele marcava 89, né? Tava loucão. Lembrando, galera, que pra viajar à noite, eu prefiro o Palio. Porque a iluminação dele é muito boa. Você enxerga tudo, ó. Esse eu tô de luz baixa, ó. Luz alta aqui, ó. A Captiva não é... Não é ótima. Não é tão boa quanto o Palio, não. Ela é bem... Bem fraquinha de iluminação à noite. E a Ranger americana é péssima. Péssima, péssima. Já a Ranger 2014, ela é muito boa, viu? E, pessoal, eu... Se você olhar na descrição aí, do vídeo, tem as orientações lá pra ser membro. Pra dar aquela força graúda pro canal. Pra eu poder comprar suporte melhor aqui pra câmera. Pra eu poder comprar a câmera. Futuramente, eu quero comprar um drone também. Só que o canal aqui, o Jeitão de Cowboy, é pequeno. Por quê? Porque não é um canal pra qualquer areia de porco. É pra um canal. Pra quem entende qual é a finalidade desse canal. Pra quem é família. Entendeu? Aqui não tem... Eu descendo além aí, uma pessoa, outra, um político. Nada disso. Eu falo que tô vivendo, tô na estrada, tô passando aqui. Eu falo as coisas que tá acontecendo aqui. Né? O negócio de velocidade que eu tava falando lá atrás. Essas coisas. E eu mostro o que a gente tá fazendo na chácara. O que eu tô fazendo nos veículos que eu uso. E todas essas coisas. Então tá... Muito bom ter aqui vocês comigo. Eu sempre que eu tô gravando aqui na estrada. Eu penso na galera que tá assistindo lá. Muita gente que olha e fala. Puta, já passei aí. Ou então, puta, eu queria tá lá junto. Pra mim é como se vocês estivessem junto aqui, viu? Faço aqui de coração. Viu, galera? Agora são 9h22 da noite. 21h22. 21h22. Ah, sinalizou bonitinho, ó. Olhei, confiei, passei no lugar errado. Aí eu tô cometendo uma cagadinha. Agradecer o caminhoneiro. Agora é uma cagadona, ó. Passou até no topo. Faixa contínua. Eu passei lá no início dela, né? Ela passou no topo, hein? É complicado isso. Tá aí, o caminhoneiro. Tá aí, o caminhoneiro é tão... Vocês gostam de ver bastante. E é o que tem por aqui, galera. Que essa região aqui, ó. De campo grande pra cima aí... É tudo lavoura. Em volta da chácara lá é tudo lavoura. E onde tem lavoura tem dinheiro, né? Diferente de onde tem pecuária. Olha aqui do lado os cilos, ó. Olha o tamanho desses cilos aqui. Gigantescos. Tem mais aí pra frente. Ó, a Ram. Ali, ó. Fazendo cagada, ó. Atrapassou o carro no Haber. Ai, trouxa, velho. Não conhece a estrada, não, Zé Ruela. Esse radarzinho aqui... É o segundo que a gente vê esse mês. É. Segundo nesse lugar aqui. Fazendo essas besteiras. É muito dobrado. Isso aí. Eu vou deixar um pouquinho mais longo esse vídeo. Porque a gente tá chegando ali em Bandeirantes, né? Só vamos chegar até o topo ali. Que tem... Vamos ver se vai dar pra ver mais cil aqui à noite. Aqui. Vamos lá. O que... Vamos lá. Bom pessoal, já ficou longo o vídeo, 12 minutinhos de estrada, conversamos muita besteira, vimos um cara tomar uma multa dobrada e eu vou encerrar porque o silo aqui do lado esquerdo tá apagado, então dá pra ver aqui, mas aí eu vou mostrar pra vocês os silos. Nenhuma outra luzinha acesa e ali ao fundo já são as luzes de bandeirantes, ó. Então já praticamente chegamos em bandeirantes, Mato Grosso do Sul. Eu agradeço muito de coração quem ficou até o final escutando eu conversar, escutando as besteiras, vendo as coisas erradas dos motoristas, né? Inclusive minha no caso. Dá um like, manda pros amigos aí, quem gosta de vídeo de estrada, eu sei que tem muita gente que gosta de pegar estrada, principalmente à noite, eu adoro pegar escada e estrada à noite. Eu só não gravo muito vídeo à noite pra vocês porque eu não sei como é que vai ser a aceitação, né? Vamos ver agora, eu tenho dois gravados à noite. E aí vocês me falam se vocês gostaram ou não. Então, muito obrigado aí de coração e aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau!